E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Vou começar com contratações, tá? O Cruzeiro acertou hoje a chegada do meio atacante João Choco, de 18 anos. Ele vem por empréstimo até o meio do ano que vem e vai atuar inicialmente pela categoria de base do nosso clube. O Choco foi revelado no Novo Hamburgo e atualmente está jogando pelo Alverca, clube de Portugal. Ele vem emprestado com 50% dos direitos econômicos fixados por um valor que não foi divulgado até o momento. Para quem não lembra, o Alverca é aquele clube de Portugal de propriedade da família do Bruno Vicentim, que foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro e contratou vários jogadores lá para o time português recentemente. Praticamente todos os jogadores que o Cruzeiro não quis aproveitar, o Alex, o Ronaldo, o Rick Senna, o Lucas Soares. O Cruzeiro não deu oportunidade, os jogadores ficavam ali em fim de contrato e esse clube português levou vários para lá. Alguns têm até se destacado bastante até aqui. O bom desse tipo de negociação é que o risco do Cruzeiro é muito baixo, né? O rapaz vem emprestado, se der certo, a gente pode contratá-lo por um valor que certamente não é exorbitante. Se ele não conseguir render bem por aqui, no meio do ano que vem ele está de volta para o clube português e segue a carreira dele. Pelo Alverca, ele jogou 23 partidas e marcou 9 gols pelo campeonato sub-20 de lá. Eu não conheci o futebol desse rapaz, do Choco, se eu falasse o contrário, estaria sendo bem cretino, convenhamos, né? Mas deu para acompanhar alguns vídeos dele aí nessa segunda-feira e me passa até uma impressão de ser um jogador promissor. Ele tem boa força física, boa velocidade e é um atacante que joga preferencialmente pelo lado direito. Sendo canhoto, isso favorece a finalização e acho que pode dar certo sim. Gostei da aposta, torço para que vingue aí com a nossa camisa. O meio é Evandro dos Santos, é outro atleta que foi ligado ao Cruzeiro aí nas últimas horas. Segundo matéria do Super Esportes, enquanto a gente estava sendo treinado pelo Adilson Batista, houve uma sondagem, uma conversa com esse jogador, ele está em fim de contrato com o Santos, mas o papo não evoluiu e até o momento não há uma proposta. Para quem não lembra dele, o Evandro rodou bastante aí no futebol brasileiro e até alguns clubes da Europa também. Ele ganhou o apelido de Evandro Celessa, né? Quando jogava no Palmeiras, porque ele teve uma passagem pela seleção de base e era um apelido bem pejorativo porque ele não jogou bem pelo clube paulista. Ele completa 34 anos agora em junho, tá? E ele foi revelado no Atlético Paranaense. Aí ele passou por Palmeiras, passou por Atlético, por Vitória. Lá na Europa ele jogou pelo Estrela Vermelha da Sérvia, jogou pelo Estoril de Portugal, que foi onde ele se destacou. Isso fez ele jogar no Porto, não era titular no Porto, mas jogou até de forma regular e teve uma passagem de dois anos pelo Hull City da Inglaterra também, onde também não foi titular e chegou ao Santos aí, onde também, né, oscilou entre titularidade e suplência. De acordo com a reportagem, o jogador não está 100% descartado ainda porque vai passar por uma avaliação aí do técnico Anderson Moreira. Mas eu espero, sinceramente, que não venha. Nunca enxerguei grande futebol no Evandro e considerando ele um jogador já em fim de carreira e a chegada do Regis, né, que é um meia que atua mais ou menos nessa mesma função, embora tenha característica diferente, eu não acho que seja uma boa contratação e incharia o elenco numa posição que a gente já tem outros jogadores precisando de oportunidade. Então, somando essa carreira irregular, uma idade já avançada, eu não entendo que seja uma boa contratação, torço para que não retomem as conversas e que esse jogador não venha. Só gostaria que vocês também opinassem aí o que acham, né, o que lembram do futebol dele e se consideram ou não uma boa aquisição para o clube. O Jadson, que estava no Corinthians e também foi revelado pelo Atlético Paranaense, é outro jogador que foi ligado nos bastidores ao Cruzeiro nos últimos dias. Isso porque o empresário do Jadson, o Marcelo Robalinho, falou em entrevista para o canal lá do Jorge Nicola que o Cruzeiro procurou o Jadson para tentar a contratação. No entanto, o Carlos Ferreira, que é o responsável pelo Cruzeiro hoje, negou essa procura, falou que em momento algum o Cruzeiro contatou ninguém para tentar a contratação do Jadson. Aí fica o impasse, né, alguém não está sendo 100% sincero aí nessas afirmações, mas considerando aí os moldes da história, eu acho que faz muito mais sentido que o empresário do jogador tenha citado um possível interesse do Cruzeiro, mas até com a intenção de valorizar o seu ativo, né? Ele falou que o Vasco tem interesse nele, o Jadson quase foi para o Coritiba, mas sinceramente eu não acho que o Jadson esteja com tanto mercado assim como o empresário quer fazer parecer, até porque o Jadson vem de uma temporada horrorosa, completa 37 anos nessa temporada, e com todo o respeito que o atleta merece. Para mim é um ex-jogador em atividade, que está jogando é de temoso. Eu já falei em outra oportunidade que não gostaria dessa contratação, fico feliz que o Cruzeiro não tenha procurado, e espero que não mudem de ideia, porque esses jogadores em fim de carreira aí é o tipo que a gente tinha um monte no ano passado e a gente viu no que é que deu, né? Eu acho que o Cruzeiro não precisa desse tipo de perfil de jogador, nada contra o Jadson, mas qualquer jogador de 34, 35, 36 anos que venha jogando mal, a gente não tem nem que cogitar, cara, sabe? Assim, vamos olhar para frente, vamos pensar em coisa nova, dar oportunidade para jogadores que queiram se provar na carreira, em vez de ficar aí tentando reavivar bom futebol de jogadores que já deixaram seu auge para trás. A respeito do lateral esquerdo do Dodô, nada definido ainda, tá? Mas segundo o Carlos Ferreira, já foi formalizada uma proposta para o atleta, né? E já foi também conversado aí muita coisa com o jogador, há um otimismo muito grande para que seja fechado o acerto dele, e o Cruzeiro tem interesse que tudo seja definido até o dia 21 de abril no máximo, porque essa é a data que está programada para o Cruzeiro retomar as atividades, isso se no dia 15, né, que vai haver a reunião com todos os clubes, se não for dado mais 10 dias de férias para todo mundo. Depende de como vai ser a evolução ou involução da pandemia. A diretoria não fala abertamente em valores, mas o molde de negócio vai ser aquele mesmo que o Cruzeiro fez para outros jogadores que ganhavam acima do teto, né? O cara vai receber aí na faixa de 200 mil reais esse ano, e a partir de maio do ano que vem, quando a gente espera, o Cruzeiro estará de volta para a Série A recebendo cota de TV de Série A, aí o jogador passa a receber um valor a mais parcelado no seu salário, ele volta a receber o seu salário e um parcelamento desse valor que ficou em débito nesses meses. Tem muita gente que até pergunta, às vezes comenta aí, né, pô, mas como é que vai ser no ano que vem para o Cruzeiro pagar pedaço de salário atrasado de um monte de jogador? Pelo que foi informado pelo próprio Carlos Ferreira em outra oportunidade, o valor total que o Cruzeiro vai ter que pagar nessas readequações chega a aproximadamente 4 milhões de reais. Se o Cruzeiro sobe para a Série A, pagar esses 4 milhões de reais não vai ser nenhum absurdo, tá? Porque normalmente um clube do tamanho do Cruzeiro, ele trabalha com uma folha salarial aí de uns 10 milhões. A nossa folha atual está em 3 milhões. Então se a gente tiver que pagar, por exemplo, esses 4 e sobram aí mais 6 milhões para encorpar uma folha e jogar essa primeira temporada de Série A. Não acho que seja muito difícil e acho que o Cruzeiro consegue se virar bem com esses valores, sim. Tem muitos clubes aí do futebol brasileiro que estão jogando o Campeonato Brasileiro regularmente com folhas aí de 4, 5 milhões de reais. Folhas de Série A, tá? Nesse valor. Então o Cruzeiro vai ter que passar um aperto, sim. Vai fazer esforços. Mas eu acredito que principalmente usando jogadores jovens que não custam tanto mensalmente, o Cruzeiro pode se virar e passar dessa situação até de maneira tranquila. Mas é claro, a gente precisa subir esse ano. O Cruzeiro não pode ficar num segundo ano na Série B porque aí vai foder o trem todo. E só pra fechar sobre o Dodô, né? Tomara que o jogador aceite essa proposta. A diretoria tá muito otimista sobre isso. Mas a gente tem que esperar a resposta do cara, né? Tomara que ele aceite, que ele fique, nos ajude e jogue bem dentro de campo, o que é mais importante. Eu não tenho a menor dúvida que ele é muito melhor que o João Lucas, que o Rafael Santos, ele é melhor que o Marcelo Hermes, que tá aí no elenco, e o próprio Patrick Brey. Eu não tenho dúvida que o Dodô é melhor que esses caras. E tem um outro detalhe importante que dessa vez não vai ter panelinha obrigando a escalar o Egídio, né? Porque ano passado era injustificável porque que o Egídio era titular e o Dodô ficava no banco. Uma bizarrice desse tamanho talvez a gente só tenha visto com o Cruzeiro nesse ano emprestando o Renato Kaiser pra contratar a Robertson, né? Assim, é o tipo de coisa que realmente não faz nenhum sentido na minha cabeça. Pra fechar algumas questões sobre a diretoria. O Emílio Brand, né? Que era candidato à eleição do dia 21 de maio e faz parte do Conselho Gestor, retirou a sua candidatura pro pleito como havia prometido, né? Caso não houvesse um acordo pelo fim dessa eleição. A alegação do Brand é que o cenário não era propício pra duas eleições no mesmo ano, né? No entanto, não houve acordo entre a chapa dele e a chapa do Sérgio Santos Rodrigues. Está mantido até esse momento o pleito do dia 21 de maio e com isso o Conselho Gestor do Cruzeiro encerra as suas atividades no dia 31 do mês 5. Caso não haja nenhum outro candidato, no dia 21 o Sérgio Santos Rodrigues vai ser aclamado como novo presidente do Cruzeiro e cumprirá esse mandato tampão do dia 1º de junho até o dia 31 de dezembro desse ano. Lembrando que em outubro a gente tem outra eleição e essa vai definir quem será o presidente do Cruzeiro de 2021 até o fim de 2023. Como eu já tinha opinado em outras oportunidades, também acho que duas eleições do mesmo ano pro clube é um absurdo. Eu até acho que o cenário ideal não seria ficar até o fim do ano esperando uma eleição, mas fazer uma eleição agora e o presidente assumir por 3 anos e meio, fazer um mandato com um tempo um pouco maior que o normal. Não foi esse o acordo, vai ter duas eleições e agora que o Sérgio provavelmente vai ser o presidente, só nos resta torcer para que faça um bom trabalho. Na minha avaliação o Conselho Gestor fez um ótimo serviço ao Cruzeiro, ajudou demais e eu realmente me incomodo um pouco com o tamanho do ego dessas figuras. Não é só o Sérgio, o pessoal do Conselho Gestor também. É o problema desses caras que tem muito dinheiro, os caras que estão acostumados a mandar, eles têm muita dificuldade em trabalhar em equipe. Me incomoda muito essa sede desesperada do Sérgio para sentar na cadeira de presidente do clube e também me deixa com a pulga atrás das duas orelhas a relação muito próxima que ele tem com o Zé Zé Perrello. Mas provavelmente vai ser o presidente, o que nos resta é apoiar, torcer para que faça um bom trabalho e fiscalizar para que esse bom trabalho seja feito de fato e a gente não sofra na mão de dirigentes incompetentes, para dizer o mínimo, como aconteceu nos últimos anos. Os gestores do Cruzeiro fizeram live no YouTube onde esclareceram alguns pontos aí e eu gostaria de abordar duas questões especificamente, tá? Uma delas foi a respeito do Profute e o fato de que a APFute, né, que é a associação que regulamenta isso, informou ao Cruzeiro em algumas oportunidades sobre o risco de exclusão e aquele que mandava no clube à época, que era Itair Machado, simplesmente ignorou tudo isso. Essas informações foram passadas pelo Saulo Frois, né, que é o presidente do conselho gestor e foi ele que esteve diretamente com o presidente da APFute. E basicamente o que aconteceu é que notificaram o Cruzeiro, o camarada da APFute chegou a ligar e conversar diretamente com o Itair e ele simplesmente cagou para tudo isso, tá? E é nessa hora que eu acho importante lembrar aquilo que eu sempre falo com vocês. Os caras que destruíram o Cruzeiro ou quase acabaram com o nosso clube, eles não fizeram isso por erros, eles não fizeram isso sem querer. Eles realmente entraram no clube para acabar com ele. Eles tentaram realmente destruir a instituição. Não foi uma coisa sem querer. Eles tentaram sugar até o último centavo que poderiam e ainda jogar sal na terra, né, para que nada pudesse ser plantado ali. Para a nossa sorte o Cruzeiro é grande demais e não acabou com tudo isso. Mas foi quase. E outro ponto que o núcleo gestor abordou foi sobre o departamento de TI, né, Tecnologia da Informação do Clube. Segundo ele, houve uma necessidade de reformulação total nesse setor e ele inclusive culpa muito esse departamento de TI pelo baixo número de sócios. O Cruzeiro hoje tem aproximadamente 57 mil e como o Saulo mesmo diz eles trabalham com um número aí de 150 mil sócios para que o clube tenha uma fonte de receita bem melhor. Na minha avaliação não é uma questão simples assim. O TI funcionou mal e a gente não conseguiu ter sócios. Mas eu tenho certeza que o Cruzeiro perdeu muitos sócios por problemas ali na época de adesão e até mesmo falta de clareza em alguns pontos. Houve uma adesão massiva, né, num primeiro momento ao sócio-reconstrução e logo isso foi estagnado porque não foi um bom projeto de marketing a coisa não foi bem vendida definitivamente o Cruzeiro não agiu tão bem quanto a gente gostaria nessa área. E eu vou dar um exemplo meu aqui pra vocês, tá? Eu fiz um sócio-reconstrução em janeiro e fiz o sócio-cativo em março. Até o momento no site o meu sócio-reconstrução ele aparece ativo num lugar aparece que eu não tenho no outro e o sócio-cativo aparece lá que tá ativo mas nem sinal do meu cartão aparece só que ele foi emitido e mais nada. Eu não tenho nem previsão de quando é que eu vou receber qualquer um dos dois. Eu tô relatando isso só pra passar pra vocês que muita gente tá passando por esse problema e alguns amigos também tiveram a mesma situação de não aparecer ativo no site ou não receber o cartão até hoje e isso é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo é claro que o cenário de pandemia piora tudo e nesse momento realmente a única coisa que a gente pode fazer é aguardar. Mas definitivamente o suporte não foi o ideal muitos problemas no acesso à parte de sócio também a questão de não atenderem o telefone nunca não responderem e-mails enfim tem muitos problemas a expectativa é que o Cruzeiro consiga resolver tudo isso logo e eu espero que assim que a gente voltar ao mínimo de normalidade isso realmente esteja resolvido porque você precisa tratar bem o seu sócio que em última análise ele é um cliente do clube e ele precisa ser bem tratado pra se sentir valorizado e trazer também novos nomes. O vídeo fica por aqui se gostou deixa o like se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu!